Luiz, e o seu violino ou os seus violinos? Quais são os seus instrumentos? Ah, então... O pessoal gosta de saber. Então, eu tenho esse violino do meu avô, que ele me deu, por isso que eu comecei. É um antigo violino de alto. Seu avô veio de onde? Ele não é italiano, mas é a excelência italiana. O pai dele era italiano. Eles vieram naquela leva de um monte de italiano aqui, na virada do século. E ele trouxe e é um violino italiano? Esse violino ele achou, quando ele começou a estudar aqui com um... Como é que chamava o professor? Professor de todos os italianos que vêm para cá. Era um velho italiano. Muito bom violinista, aliás, segundo relatos. Mas assim, ele, quando começou a estudar violino mesmo, ele falou, não, eu vou tocar violino, vou ser profissional. E aí ele foi atrás desse violino. Ele foi, achou um violino no porão de uma igreja, que é esse, Rinaldana, que eu tenho, 1830, mais ou menos. Como que é o nome mesmo? Rinaldana. Rinaldana? É. É um violino pouco conhecido, mas muito bom violino. Muito antigo. E você tem outro? Tenho. Aí, quando eu estava no New England, os luthiers ali da área, Vermont, próprio New England, Nova Escócia, eles descem e vão fazendo que nem aqui. Eles vão mostrando os violinos para todo mundo. Aí ele põe para aquele monte de violino em cima do piano. Olha, escolhe aqui. E eu escolhi um violino muito bom desse Douglas Cox, que é um luthier de Vermont. Muito bom o violino. Eu paguei barato, porque assim como aqui também, quando o luthier quer divulgar o instrumento, ele dá e você vai pagando. Eu me lembro que o violino na época custava 10 mil dólares, ele me fez por 7, e eu ia pagando assim 300 dólares, 200, 100, 500, eu fazia uma gigzinha na orquestra de Vermont, eu dava o dinheiro para ele, e comprei esse violino. Hoje em dia esse violino está... Nem vou falar quanto é. Mas assim, muito bom o violino. Legal. Tem esse violino. Tem outro que vale a pena divulgar. Caiu na minha mão, assim, porque ele também veio lá na Unesp. É um luthier pouco conhecido. Ele tem ótimos violinos, outros não tanto, mas assim, chama Antônio Newton, não sei se você conhece ele. Ele fez algumas violas muito boas, o Emerson me chamou a atenção, fui atrás, ele me mostrou esse violino muito bom. Esse violino é muito bom. Acho que talvez por isso, por ele ter um pouco de inconstância na feitura, eu não sei porque o Antônio sumiu, eu não sei onde ele anda, preciso ir atrás dele, porque esse violino dele é muito bom. Legal. É muito bom. E na verdade eu tenho esse de Vermont americano, e tenho esse francês, e estou usando o do Antônio Newton. É o que você mais usa agora. Mais uso. Entendi. Então tem um som, ele é poderoso, gostoso, é uma delícia de tocar. E corta.